A CIDADE NO BRASIL 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 que se verem aqui a domingo, por favor. Eu estou aqui, pois também, é verdade, não sabem onde é que eu estou. Eu estou aqui. Não, não, mas vocês fiquem aí embaixo. Eu só estou à espera que venham os restantes leitores. Obrigado. O Senhor disse a Moisés, Eis que vou fazer chover do céu pão para vós. O povo sairá e recolherá em casa, dia a porção de um dia, isto é, para pôr à prova e ver se andará, ou não, na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, haverá o dobro daquilo que recolheram em cada dia. Ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, Ao cuspúsculo, comareis carne e pela manhã saciar-vos-ei de pão. E conhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tardinha, caíram tantas codornizes que cobriram o acampamento. E pela manhã, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. A camada de orvalho levantou. E eis que à superfície do deserto, havia uma substância fina e granulosa, fina como geada sobre a terra. Os filhos de Israel viram e disseram-lhes aos outros. Isto? Que é isto? Pois não sabiam o que era aquilo. Disse-lhes Moisés. Isto é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto que o Senhor ordenou. Recolhei cada um conforme o que comer. Um gómero por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Recolhei cada um conforme os que estejam na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel. E recolheram uns muito, outros pouco. Mediam com o gómero. E não subjava a quem tinha muito, nem faltava a quem tinha pouco. Pouco. Cada um tinha recolhido conforme comia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como deram conta, esta leitura é muito importante e a hora entretanto também vai avançando. Temos dez minutos. Só que era importante que nós fizéssemos isto. Não vai dar para toda a gente. Porque nós fizemos uns cálculos. Infelizmente que os cálculos foram muito para baixo, porque está aqui muito mais gente. Nós aqui acabamos de ver que o Senhor, para o povo de Deus que se começou a revoltar, porque no Egito ao menos eles tinham carne e no deserto passavam fome, o Senhor deu-lhes o maná. Pois, meus amigos, agora é a altura de comer a peça de fruta e é a altura de nós vos oferecermos, sobretudo àqueles que são os primeiros, porque só encomendámos 150. Nós vamos receber, aos que puderem, um pãozinho, muito pequenino também, que nos faz lembrar o maná. Eu penso que este pão deve estar nas carrinhas, na carrinha que nos acompanha com o som. E por isso, enquanto vamos... Agora vamos... É tempo para... Desculpem que eu diga assim... É tempo de comer e de pressa. A peça de fruta e também o pãozinho, que é o novo maná que nos vai ser distribuído a quem tiver essa sorte. A peça de fruta e também o pãozinho. Já tem. Há Aí falta, ali falta... Acho que não... Deixa eu jogar mal... Como é que não vai dar uma? Eu posso jogar mal... Já tem... Olhe... Quer falar... O que é milagro? 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 ... Dez, dois, dois... Oh, oh pessoal, se calhar tem que fazer como eu faço, que é pôr um clima de maná no bolso... Porque... ...cuidado com as escadas, por favor. Cuidado com as escadas... Mandei lá que estamos a descer para baixo. Mandei lá que estamos a descer. 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 Eu peço às pessoas que vêm atrás que ao chegar aqui perto da porta da igreja que se acomode uma vez que está aqui também muita gente. Nem todos podem estar aqui mesmo à frente. Eu penso que tenho essa compreensão. Mandei lá que estamos a descer. 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 como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe até a mim. E agora, se escutardes bem a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre todos os povos, porque é minha a terra inteira. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ora, estas são as palavras que transmitirás aos filhos de Israel. Moisés veio e chamou os anciãos do povo e pôs diante deles todas estas palavras como o Senhor lhe tinha ordenado. Todo o povo unânime respondeu dizendo, Tudo o que o Senhor disse, nós o faremos. E Moisés transmitiu ao Senhor as palavras do povo. E eis que no terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos e uma nuvem pesada sobre a montanha e um som muito forte de trombeta e todo o povo que estava no acampamento tremia. Moisés fez sair o povo do acampamento ao encontro de Deus e colocaram-se no sopé da montanha. A montanha do Sinais estava toda coberta de fumo porque o Senhor tinha descido sobre ela no fogo. E o seu fumo subia como o fumo de um forno e toda a montanha tremia muito. O som da trombeta era cada vez mais forte. Moisés falava e Deus respondia-lhe no trovão. O Senhor desceu sobre a montanha do Sinais no cimo da montanha. O Senhor chamou Moisés ao cimo da montanha e Moisés subiu. O Senhor desceu sobre a montanha do Sinais no cimo da montanha. O Senhor desceu sobre a montanha do Sinais no cimo da montanha. O Senhor desceu sobre a montanha do Sinais no cimo da montanha. O Senhor desceu sobre a montanha do Sinais no cimo da montanha. Amém. 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 para que o mundo seja certo. Tu eras com verdade, o vosso coração à lua nova. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. Que não vai ontar aos sãos nem para os rostos, mas para os pecadores e doentes. Irmãos, convertei o vosso coração à lua nova. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. Irmãos, convertei o vosso coração à lua nova. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. Eu sou a porta de Jesus, quem é entrar por mim, será salto. Irmãos, convertei o vosso coração à lua nova. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. Eu não venho conterrar o mundo, caio para que o mundo seja salvo. Irmãos, convertei o vosso coração à lua nova. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. O leite de mim, sabei que vivi-nos a ver. Há também, e também atrás do altar da salvação, atrás de mim, portanto há aqui também espaço para que nos possamos todos agrupar como todo Deus que somos. E reparem que no fundo aquilo que fizemos, desde os filhos de Israel que estavam no Egito, os novos filhos de Israel somos nós. E tal como o libertador Moisés foi chamado a essa missão, nós também o fomos e somos. E também, tal como eles atravessaram o Mar Vermelho, tal como eles partiram do Egito, tal como eles depois, na travessia do mar, sentiram fome e o Senhor providenciou o Maná, nós também agora temos essa possibilidade. Fizemos esta caminhada também, à frente e à coluna de fogo, a coluna de fumo, a coluna de fogo, tal como diz também a Bíblia, que conduzia o povo. Chegámos agora à terra prometida. Esta terra prometida não é Israel, nem é a terra santa, mas é também um lugar santo. Esta igreja matriz, que hoje é, e cada vez mais e com mais propriedade, igreja acipestal, aqui no nosso acipestal de Águeda. Vamos, por isso, passar do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos passar da escravidão para a liberdade. Vamos passar, neste tempo da Coresma que nos convida especialmente para isso, neste tempo de deserto que é também a Coresma, vamos fazer esta transição, vamos fazer esta Páscoa, vamos fazer esta passagem. E então, aquilo que eu vos proponho neste momento, é que, para fazermos esta transição, que nós possamos tomar consciência de que somos este povo de Deus. Ouçam. Não é só uma questão de ser bonito ou diferente que nós pusemos esta cruz na testa. É que às vezes, e desculpem se me engano, nós temos vergonha de dizer aquilo que somos. E hoje foi bonito dar conta que ninguém tem vergonha da cruz que está na testa. Desta cruz que deve estar no peito. Desta cruz que deve estar na nossa vida. Vamos, por isso, neste momento, tomar consciência do nosso pecado, tomar consciência das nossas limitações, e ao mesmo tempo também acenar com a reconciliação que é possível. Daqui a bocadinho, claro que isto não vai ser para toda a gente, até porque não há essa possibilidade, mesmo que estejamos nós os padres aqui todos, os do ano sequestrado, não há possibilidade mesmo que quiséssemos confessar todos aqueles que queríamos. No entanto, daqui a bocadinho, nós vamos também espalharmos por aí, e eu irei pedir a alguns que queiram, que, de uma maneira muito sintética, muito breve, mas sobretudo também muito objetiva, é que às vezes eu falo para mim. A gente começa a embaneirar, começa a fazer grandes filmes, eu matei, eu roubei, eu cometi adultério, não rezei, prejudiquei, enfim, há palavras para tudo. E é neste enquadramento de simplicidade, de humildade, que nós vamos pedir ao Cordeiro de Deus, que de facto nos ajude nesta compulsão, e a fazer desde já também, enquanto escutamos a leitura, o nosso exame de consciência. Irmãos, Deus chama-nos à conversão, oremos pedindo que nos conceda a graça de uma penitência verdadeira e frutuosa. Atentem-se, Senhor, as súplicas dos fiéis, que vos confessam os seus pecados. E pela vossa grande bondade, dai-nos o perdão e a paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os que puderem sentar, se façam, por favor. A leitura do livro do Êxodo. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo, Eu sou, Senhora, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não haverá para ti outros deuses na minha presença. Não usarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixe impune aquele que usa o seu nome em vão. Recorda-te do dia do sábado, para o santificar. Trabalharás durante seis dias, e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia, é o sábado consagrado ao Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum. Tu, o teu filho, e a tua filha, o teu servo, e a tua serva, os teus animais, o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias, o Senhor fez os céus, e a terra, o mar, e tudo o que está nelas, mas descansou no sétimo dia. Por isso, o Senhor abençoou, o dia de sábado, e santificou. Que lugar ocupa Deus na minha vida? Amo verdadeiramente o Senhor, com todo o meu coração, ou vivo apenas preocupado com as coisas materiais, com o trabalho, com os negócios, com as riquezas, com o bem-estar contemporâneo? Procuro cultivar a minha fé, e a minha formação cristã, participando em formações, lendo a Bíblia, etc. Rezo todos os dias, e procuro que os meus familiares também rezem. Participo, nem o cadistial domingo, ou falo sem motivo. Consagro a Deus o meu trabalho, estudo, doença, nas dificuldades, recorro a Deus com fé, e preservança, ou consulta divinos. Tenho promessas a cumprir? Colaboro nas atividades apostólicas da minha paróquia, ou vivo à margem? Dedico algum tempo aos doentes, à catequese, aos marginalizados? Porquanto depende de mim, defendo os oprimidos, ajudo os infelintes, ou estrangeiros, ou de outras raças? Procuro viver na presença de Deus, fazendo o possível para lhe agradar, ou vivo como se Deus não existisse? Recorro ao sacramento da reconciliação, quanto a necessidade, comum com frequência, suporte com paciência, e espírito de fé, as contrariedades? Honra o teu Pai, e a tua Mãe, para que se prolonguem os teus dias, sobre a Terra, e o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não comutarás adultério, não roubarás, não responderás contra o teu próximo, como testemunha mentirosa. Não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu burro, e tudo o que é do teu próximo. Respeito os bens alheios, recusei-me sem razão, a dar ou em que estar, reparto os meus bens, pelos que são mais pobres do que eu, ou sou avarente e egoísta, querendo-se sempre o melhor para mim. Sou honesto no emprego, sério no trabalho e nos negócios, pago salários justos e os impostos, apodero-me do que não é meu, prejudico os outros, engano-nos, faço juízes temerários, crítico, rogo pragas, alimento ódio contra outros. Como filho, sou obediente e respeitador com os meus pais, ajudo-me nas necessidades espirituais e materiais, dou-me bem com os meus irmãos, como pai ou mãe, sou solícito na educação e formação cristã dos meus filhos, sou denasiado e exigente e intolerante para com as suas faltas, originando conflitos desnecessários, como marido ou esposa, sou fiel e amo com todo o coração, observo a lei moral cristã na vivência do matrimónio, aceito como dom de Deus os filhos, ou tento iluminá-los, provocando aborto, aconselhei ou colaborei para que alguém fizesse o mesmo, guardo os meus sentimentos e todo o meu corpo na pureza e na castidade, como templo que sou do Espírito Santo, na condução de veículos, respeito às regras de trânsito, uso todas as cautelas para não porem a risco a minha vida e a dos outros, abuso da comida ou da devida, tomo ou contribuo para que os outros tomem drogas prejudiciais à saúde, provoco escândalo com as minhas conversas, atitudes, maneira de vestir, faz-se o mau uso dos meios da comunicação social. Perante o espetáculo dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta e da montanha fumigante, o povo tremia e mantinha-se à distância. Disseram a Moisés, fala-te connosco, que nós escutaremos, mas que não fale Deus connosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não temais, pois foi para vós por à prova que Deus veio e para que o seu temor esteja diante de vós, de modo que não pegueis. O povo manteve-se à distância e Moisés aproximou-se à nuvem escura onde estava Deus. Palavra do Senhor Graças a Deus de pé. E perante tudo isto, acho que ninguém pode dizer que não tem pecados e por isso reconheçamos que somos pecadores e oremos uns pelos outros como sempre dos nossos pecados. confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos que eu bequei muitas vezes por pensamentos e palavras a atos e a missões. Por mim é culpa, ninguém é uma grande culpa e peço-lhe a vida e a vida de Maria aos anjos e santos e a vós irmãos que eu bequei-os por mim e a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, cuidou os nossos pecados e nos conduz à vida interna. Amém. O Senhor Deus, Senhor, Senhor, que do mar deste pão e deste rio. Deixou-me a morte de Deus a nossa terra, sem baixar a direita de Deus, Deus, Senhor, que do mar deste pão, que do mar deste pão e deste pão e deste pão. Deixou-me a morte de Deus a nossa terra, sem baixar a direita de Deus a nossa terra, sem baixar a direita de Deus, Um discípulo entrega aos inimigos, mas antes de morrer o Salvador. Deixou-me a morte de Deus a nossa terra, sem baixar a direita de Deus a nossa terra, sem baixar a direita de Deus, Deus, Senhor, que do mar este pão e deste pão e deste pão. Pós-te a sangue, a melhor da salvação Fonte de leite da interna vida O inimigo tem em combater-nos Ajuda-nos com a tua fortaleza O corpo de Jesus é alimento O seu sangue de vida verdadeira Liberável é sempre o homem novo Que do mar este bar e este vinho Liberável é sempre o homem novo Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em Assembleia Há divisões entre vós E em parte, eu acredito É mesmo necessário que haja divisões entre vós Para que se tornem conhecidos Aqueles que entre vós resistem a esta aprovação Quando depois vos reunis, não é a ceia, Senhor, que comeis Pois cada um se apressa a tomar a sua própria ceia E enquanto um passa fome, outro fica embriagado Porventura não tê-lhes casa para comer e beber Ou desprezeis a Igreja de Deus E quereis envergonhar aqueles que nada têm Que vos direi Em louvar-vos? Nisto não vos louvo Com efeito eu recebi do Senhor O que também vos transmiti O Senhor Jesus Na noite em que era entregue Tomou pão E tendo dado graças Partiu e disse Isto é o meu corpo Que é para vós Fazer isto Em memória de mim Do mesmo modo Depois da ceia Tomou o cálice E disse Este cálice É a nova aliança no meu sangue Fazer isto Sempre que viverdes Em memória de mim Porque todas as vezes Que comerdes este pão E viverdes este cálice Anunciais A morte do Senhor Até que ele venha Palavra do Senhor Graças a Deus A partir deste momento Haverá a confissão E a absolvição Individuais E ao mesmo tempo A adoração do Santíssimo Sacramento Estarão seis sacerdotes Estão seis sacerdotes Na Capela Mor Portanto Dois na Capela Mor Dois no Caio E mais dois nesta zona E depois Os outros sacerdotes Vão distribuir-se pela igreja E vão estar de pé O que somos Aquilo que soube Decadores Depois desta viagem Per o Antigo Testamento Chegámos ao Novo Testamento Ao Cordeiro E tal como o Cordeiro No Antigo Testamento Com o Sangue Pintando os umbrais Das portas Libraram os residentes Dessas casas Da morte Hoje É o Cordeiro De Deus Que tira o pecado do mundo Que nos livra A nós também da morte E alguns Se calhar Já liberou De toda esta Toda esta vida Sem sentido Coençam Somos todos muito iguais Às vezes É nós É que jogamos Sermos mais iguais Que os outros E é nesse sentido Que Agora aqui Não nos esqueçamos Desta cruz Que nos foi proposta Na testa Que é para trazer no coração Que é para lá Para a vida Que é para de facto Falarmos consciência Que somos o novo povo de Deus Aqui em Taras e Águeda Seja aqui nestas Paróquias Do centro Mais para a serra Mais para um lado Mais para o outro Onde quer que estejamos Somos convidados Precisamente Sem medo A fazer esta caminhada Porque a coluna Fogo Que é o próprio Jesus Que está aqui Nesta nuvem De incenso É este Jesus Que caminha Conosco À nossa frente Ao nosso lado Na nossa retaguarda Nós estamos A terminar Este espaço De reconciliação Agradeço A vossa presença Até ao fim E é bom sinal Porque isto só significa Que estamos aqui Na primeira bola Se não Nesse catinho desaparecido E não mais a mais Com o tempo tão instável Até o tempo se compor Reparem-se Até o tempo se compor Nós vamos Aproveitar Estes momentos finais Para fazermos a adoração Do Santíssimo Sacramento E a Sofia Receber a sua bênção Na visão Ouvir Ouvi também Graças a Deus O Cordeiro que se fala aqui É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Que está aqui Rezemos a oração Do Cordeiro Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Aproximarmos Da parte final Da bênção Propriamente dita Entretanto Os que puderem Peço que se ajoelhem Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso